Então, abrindo aí, o sétimo MPB com a banda Carcará na Viagem. Boa noite! Boa noite, Natal! Boa noite, MPB! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O V то no meio duro do que acarwhich, é melhor Se for passar na merda, é melhor Bez o vsti O di o cosando, é merda Se for passar na merda, é melhor Goberaj O di o cosando fala Se for passar na merda, é melhor Piscando e menor O Jeez Que Para Mesiredo e Melhor Piscando e menor Amédo Logi puto ranCCELA e Melhor Ad talking Amédo Pición e menor Antes de falar besteira é melhor, quem sabe é melhor Antes de falar besteira é melhor, quem sabe é melhor Rima vemos que tu vê, faz um recado, se for pra falar merda é melhor Fica capaz, rima vemos que tu vê, faz um recado, se for pra falar merda é melhor Boa noite galera, boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem já é chegado Boa noite Boa noite E a nova sociedade ignora tudo que vem da gente Tô esperando a nascente de um é um dia e um lugar Deixa as crianças brindarem Escola pra todo mundo, comida não vai faltar Por um instante pensei que isso foi verdade Sempre é triste demais, volta na realidade O povo já tá cansado nessa situação E ninguém vai se quer pintar Pinto isso e ladrão daquela nossa rotina Que vale muito na vida na hora do perrengue Já tá que a perna escorrente Deixa o povo passar, a prima expressa A sua força divina, a cultura popular O povo tem um e é, também uma nova favela Fogo, pinto se rito, pôr uma vida descente O povo tem um e é, também uma nova favela Fogo, pinto se rito, pôr uma vida descente Não quero perder meu peito, morrendo atrás das marcas Quero fazer muita coisa, torna meu sonho verdade Sempre tentando fugir da nossa realidade Isso não é uma prauda, mas é uma grande piada Se pega logo na feia, sobe por coração Quando chegar na sua mente vai tirar o coração Deixa o papito em meu pé, bota o pé no chão Seca a poeira, bota o chão, bueira e feijão É uma arte malícia, a brincadeira é de cima É só seguir a canção, é só seguir a canção Fogo, pinto se rito, 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 pinto E as coisas vai piorar Tá esperando o quê? Pra começar a mudar E dizem que sou bonito Se eu quero um velho aprovar A verdade sofrida Que nos obriga a roubar Eu vou ficando na manhã Com as coisas não pioram Fazer meu pão e me perda Quando a vida cantar E se eu canto e não canto Ele não nem vai cantar A vida virou poesia Não deixa a paz e parar Lula, o ra, e o ra Opa, o la e la la e la Ô, bebe, o la e la la e la Ô, la, o la e la la e la Ô, la, o la e la la e la Ô, bebe, o la, ô bebe Novento e era também uma nova favela Ô, bebe, o la e la la Ô, bebe, o la e La, o la, o la la e la E aí a galera da Redia, Zona Norte de Natal A galera da Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Geral A galera da Redia, Zona Norte de Natal A galera da Zona Norte de Natal A galera da Zona Norte de Natal Senti de novo o efeito, quando eu encontrei a minha joia rara Só acaba tendo alegria, sente um sorriso e espalhada É sentido em mim, mas tem um poder enorme E não cabe de grudinho, o coração faz o fome Pela que sincera, por isso eu sigo naquela É que tem um puma de rosa que flora na primavera Junho eu sinto no meu tempo, é o poder ideal Fazer o que? Já resistem o que me sinto E não tem só de glória que me abdete Eu sei que esse momento, eu acho muito ruim Mas a felicidade não depende só de mim Nessas horas, um pai tá dispensado Que eu quero, na verdade, é ficar sossegado Bem amortável, do jeito que eu falei antes Felicidade no peito, ao me dar a todo estrada Deixa a felicidade chegar para você também Tem que ser agora, tem que ser agora Tem que ser agora Tem que ser agora, 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 tem que ser agora Direto pra ela, também passa a pena Fazer mais risco, pode acordar, para perceber que não se mexer O tempo não fora, com o preço que aconteceu Não é pra morrer, tem que orar, batalha da vida, se vai te dar No final dela, o resultado é saber se perdeu Foi que o dia não vai desprezado, a felicidade de eu não conficiar vontade Vai brilhar e volta, o céu de uma terra, nós fazemos um vício, ó Fiat com certeza que me recordou O seu astral, o meu valor, tem que dar hoje É que toma conta de dor e medirá, só que não será uma série, tudo fora, só que é conquistar Tem de risco, cheveu o momento, que vai ter risco, uma das chancelis O último limite, mas tem que ir para fazer da mão E aí, tá legal aí? Baixa o som aí, velho Tá massa? Vamos pro regional Vamos pro nossa terra Vamos pro coco com rap Rap com coco E não importa o que importa, na verdade é o pipoco Se é de improviso ou não E canta a cantoria, é a próxima canção A rima de improviso que foi feita aqui agora MPB pro festival que é muito da hora Tô vendo aqui a galera em peso chegando O cara ali na escadaria tá se levantando Eu tô lhe vendo, meu irmão, e tô aqui rimando Tô vendo ali o professor Enoque conversando Conheço várias pessoas, conheço vários chegados Tá ligado, tá caralho, tá afiado Enquanto a cantoria, a mastura, a poesia Meu nome é que vem de guerra Quando Deus vem ajudar Se canta, tu vem e pia Se canta, a lua cheia Canta quando tá no grito Ou quando a coisa tá Quem canta na luz e boca Já dizia o poeta Tanto quando estou na paz Tanto quando estou na terra Pois aqui na minha terra Dá sentido o povo Canta na região do Nordeste Canta na região do Nordeste A própria sobrevivência É na base da lixada Canta vem parando a terra Quando a terra está parando Até quando não tem nada Nem vacia a gente planta Essa é nossa cultura Do povo que a gente planta Do povo que cai do pé Do povo que sai da mão Do povo que é cantado Do povo do nosso irmão Eu não sei quem inventou Foi o grande criador Aprendi com o comigo E no tanto aqui estou O cantor da nossa terra Contor da nossa miséria E também do nosso amor Do povo que a gente plantou 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 Vai encartada Vai cruar no céu E vai cruzar no rio E vai cruzando pelo chão Do povo que cai do pé 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 Vai encartar Vai cruzar no sertão Vai clamando pelo céu Vendo o que dá no chão Mas vejamos Aqui é nosso solo Nossa vida É do seu lugar É desse jeito E pra mim não me deve Se esse diabo amassou Tô aqui representando O meu Nordeste com amor Quando chove ela é fria Quando é cedo a gente chora E fora passa o tempo Eu fico contando histórias Irmão é de novo amor Eu falo de poesia Essa cria é o que que você nunca teve E foi feita com amor E dentro de lua cheia Com a boca Tô falando Que ajudou a viver o mundo Que o menino nos Foi na beira da estrada É a história verdade Isso muito acontece nessa terra abençoada E daí vem os guerreiros Que fizeram a caminhada E deixaram a era para quem quiser seguir Conformado em cultura Pra você adquirir Tem o chão de forró Samba e maracatu Tem o chão de forró E também o papangu O récord é delirador Na viola afimada A homem toca esse pandeiro Que a festa tá animada E com muita animação Que a gente segue levando E na rima tem bola do cacará Sinto no pravo de ser O polio de atenção Sinto o peso da batida Arima com o coração Essa é nossa riqueza Que eles nunca vão tirar O nordeste é o peso da cultura popular Apesar do deserto Ser um pouco limitado Rico e peço de ouro E o polio que vão Mas não tem problema não A lixada tá na mão Foco e palhaço é livre Enquanto a vida tiver Música 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 Quem gostou faz barulho aí por favor Pra gente seguir energia Energia positiva Música Agora é o seguinte Vamos 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 com uma música Que é muito representativa pra mim Que é o corpo com o rap diretamente E o refrãozinho é fácil É mais ou menos assim ó Enxaco o corpo Coco 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 da gente 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 Enxaco o corpo Coco 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 da mente 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 Quem puder dar uma força aí É corpo de embolada É corpo do RN Salve Chico Antônio Salve Toida Mulatinha Salve Gerardo Moisinho Grande mestre da embolada Do nosso nordeste brasileiro Vamos embora Poder para mim Tuki Samir Ele Eu 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 Amém. Amém. É nordeste. Vamos sonhar. Sonhar não paga nada. Foi um corco da nossa terra. Ele chama o corco da neve. Ele chama o corco da neve. Esse corco é um puto louco. Esse aqui chamou o corco. A AMA balançou o corpo. Com o corco agora eu vou rimar. O corco da nossa terra. Corco louco, o corco velho. Quando escutar esse corco. Não esqueça tanta miséria. Deixa um corpo balançar. O corpo do meu ser. Vamos far isso e estou no avião. Todos nós dançamos um pouco porque eu não vou dançar O corpo da Paraíba, Maimás, Raimba, Caximil e Abandeiro Fuzi de Maracanta, o corpo que a gente planta um dia a gente vai guiar E se a água for a marca pra quem tem a mente fraca isso pode até matar O corpo da gente, gente, gente 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 É corpo da nossa terra, o corpo da gente O corpo da nossa terra, o corpo da gente Pois desculpe meu conselho e não fique de bombeira Vacilou, levou a rasteira, boto o corpo pra pensar Maloqueiro, malocado, esse corpo tá loucado Representa o meu estado, paraíba, aí Boto fé nessa mistura que parece até loucura Com o resto esmolada, completando Tenho raga, ribeiro, da parada Chegado para cima, inspirado na minha rua Esse corpo é na rua, maloqueiro, malocado Boto o corpo pra pensar O corpo que é da gente, o corpo que a gente tem sempre O corpo que a gente gosta, o que a gente quer cantar O corpo que é da gente, o corpo que a gente quer cantar É corpo da nossa terra, que está com todos a terra Vamos falar e vamos falar Quem é que gosta de foda aí, ó? Vamos tomar uma sopa Vamos tomar uma sopa de letrinha E aí DJ Samy Traz a sopa de letrinha Traz a sopa de letrinha Eu vou inventar um conto Quanto ordem e atitudes e um bebê brasileiro Com o C, escrevo casa Com o D, escrevo dinheiro E o E, esperança na vida que sou herdeiro Os peguinha Oceguinha Bota uma sopa pra mim Os peguinha Uma sopa eu vou tomar Oceguinha Bota uma sopa pra mim E se a sopa que vem rir Não me espera esfriar Eu disse ele Os peguinha Bota uma sopa pra mim Os peguinha Uma sopa eu vou tomar Os peguinha Bota uma sopa pra mim E se a santa que vem aqui, vamos ter mais rica É de foda, madrinha, de família, de favela, gerigão E de galinha, de gigante, de galéia Um alado a unidade dos humanos A homia que nem sempre está presente Em torna periferia, inveja, insegurança Que me ronda nesse instante O jota de juventude, do jumento, bate o fã Bote uma santa pra mim Orochegui, uma santa eu vou tomar Orochegui, uma santa pra mim E se a santa que vem aqui, vamos esperar esse ar O L que fez o lama do nome do meu quintal E o L é de menino, de menina marginal O L da natureza, do malpeste, do latino O L que é o senhor, do tratamento, do masticino Forra que parada, peso, nem posso comer pipoca Quero queijo, se for vale, de quarto, se tiver pó O L que fez o rima, que mando na rua fora O L da natureza, do malpeste, do malpeste, do malpeste, do malpeste O L da natureza, 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 do malpeste, do malpeste Esse é o x da questão, só escuto zum 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 Com os velhinhos a lumba nos ame eu sou mais um Hoje vim a volta com a sopa pra mim Hoje vim a volta com a sopa pra mim E se a sopa tiver que me vamos esperar esse ar Hoje vim a volta com a sopa pra mim Hoje vim a uma sopa eu vou tomar Hoje vim a volta com a sopa pra mim E se a sopa tiver que me vamos esperar esse ar Eu disse o que? 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 Hoje vim a volta com a sopa pra mim Hoje vim a volta com a sopa pra mim Hoje vim a volta com a sopa pra mim Galera, queria falar pra vocês que esse trabalho já existe desde 2005 A gente vem batalhando com o rap aqui em Natal Misturado com a embolada de repente E tudo isso também se deve a esses mentores Os toca discos DJ Samy É, desse jeito Levanta a mão pra cima aí, ó Diga esse a mim Back to back na big top Salva de palma aí, ó Diga esse a mim Vamos botar fogo Rogério 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 na batalha E aqui no meu lado esquerdo Na guitarra, ó Sininho E do outro lado na segunda guitarra Guitarra do Baia Queria agradecer também aqui, ó A toda minha família que tá presente Os amigos Júlio Palhares, nosso fotógrafo Tá ali embaixo, reviscando tudo Queria agradecer também ao Rale do Garcia Que tá fazendo a gravação ao vivo E do meu lado direito Nosso diretor musical Sérgio Preto Sérgio Mendonça Rua, o baixo, o baixo O direito também convida agora Um parceiro lá da Zona Norte Que é do rap da Zona Antiga Lohaim, Ellen Black Nosso destino vai, você que faz, eu tô ligado Nós precisamos de força pra não ficar jogado Paralisado totalmente na ignorância Deu pé sabendo que o sistema promove a marcança Corrente a terra, serviste nesse planeiro São inocentes que tão morrindo por besteira O chão de vara, guerrinha, bomba, chora essa terra Mas o Brasil é o país que não tá livre da terra Porque os conflitos de bambi, do palomão, do sorriso Maravilhada nesse caso, mas do outro lado Existem homens e mulheres que só tanto bem Eu tô no meio, você te cargará também Agora no improviso eu vou chegar Quero em frente toda a galera que gosta do rap E tô ligado, tô ligado Pode ver, me levanta a mão Tô mandando um abraço e esse é de coração A galera por aqui, eu sei que tá animada Eu sento, me pedem com mais uma vez na estrada Tô aqui, matando minha presença com a rima e todo Me tá ligado, não, anda, já filmei meu ponto E vou chegando com o pé direito, meu irmão A minha missão é sempre estar com o mic aqui na mão Me represento, MC, pode ver, faça a rima No Nordeste, eu tô aqui, é de prima Liga, meu namorão, é desse jeito O homem me fala, galera, parece que eu me peguei Como o outro, como a mulher, é no cristal Fazendo só uma hora, muito barato sem recado Não é essa banda, essa banda do caralho Juntou com as festas, juntou, fez um bem bombado Pra caralho, mandou assim, mandou o topo Mandou o rara, mandou o topo, rica, estou todo O corpo é louco, desse jeito vou fazendo representação Eu me quero e peço o meu respeito E vocês, faz barulho aí, quem tá gostando Vou me levantar a mão e mostrar que é humano O rap pode voltar aqui na atividade E é isso, é a amizade de verdade Real, representa aí o freio do chão Vai, ah, negão, quero ver você fazer sua missão O cara resista, é a dança de rua E vou mostrando, viajando, essa é minha loucura Tá parada, viagem, chegou para afirmar Quanto alemão que foi o lindar Já chegou aqui na frente um pibói, pibói real E vai mostrando uma cultura marginal Eu que apresentei essa banda por vocês Ali, depois, agora, nós, outra vez Eu vou falando aqui pra nós continuar De repente, esse show, vamos lá representar Valeu, meu irmão, esse negócio é demais E aí, vale até, só que volta uns pra trás Valeu, galera, vamos lá, continua Quero ver quem é que gosta de um pibói, pibói DJ Sami agora, continua Um pouquinho, que é pra um boi real Mostrar os seus passinhos Vamos fazer barulho aí, galera E aí, Nath, atividade A gente merece pelo menos a paulada de vocês E aí, é só de favela É só de favela que deixou essa cara maluca Se é que pegou a amarela na minha quebada Soltada e mancada, quem faz a levar? É só de favela que deixou essa cara maluca Se é que pegou a amarela na minha quebada Soltada e mancada, quem faz a levar? É só de favela que deixou essa cara maluca Se é que pegou a amarela na minha quebada Soltada e mancada, quem faz a levar? E a negra é a ruma que não a boca maranjola Depois de descoberto não tem nem baú de amara Porém não é perfeita, nem existe para Mas a questão de trauma pode ser recuperada Mas a gente resiste, nem ninguém, sempre insiste Envolve ela, pensamento, ligeria Todo esse momento vai escapar Quando eu vou visitar, se eu cancela é único na vaga Onde passar fica o copo, hoje estamos no estilo metade Quebra a mergona, na cara da maluca Quebra a amarela, quem faz a levar? E nunca me grata, se a galinha não é pinta Sinto uma roupa, mas se não é triste Sinto uma crepe, um tiro, uma facada Pai um papo, um armamento E a música tem um viva todo o ar E mesmo o momento se revelou Mas eu venci em cima da base Sinto o crime é de terror Se os pataleiros já mudou Que é tempo que o corpo na hora não dói Mas devem ir que você vai notar Quase aqui na sua vida, pode ter certeza não vai acabar Entre a ideia, despeço ao pé Viva o papo, um cinto, passando seguro e vem a voltar O conteúdo vou analisar Agora eu te digo, você é ativo Enchei o resívio, vou te convidar Não para a malhar E se for no acabeçamento Seguro negado em muro Podem te parar, imponem o pilantra que toma na porta Não tem que fazer, é embaçado Viva de forma que eu tô dizendo E manhã que estou me pode sacrificar Que você diz, estou muito feliz Agora já era Sua puta geração levou Com vida chamada de nova era E no passado As famílias moravam em Itavernas 2002 é o ano natal, estamos aqui ó Passada, passada, uma mulher presente Enrolamo nas favelas Favelas, 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 favelas Só de favela onde desce o secarão na luz Se nega e pegou a amarela na minha Firmada, fratada em mangála Quem vai levar? É só de favela onde desce o secarão na luz Se nega e pegou a amarela na minha Firmada, fratada em mangála O som que está rolando De gringo do magro, não é falta um relato Pagaima postando uma rima Pra conta servida, não é que já é extrato Pois eu não sou o bondeiro Que é o efeito do mundo E ela nos pesa Dejando, comendo, caderno E esterno, pegando-se Pois seria Aí tu vai ver manifestação E toda a nação Com medo nenhum Não vai apagar O cheiro vai tremer A terra sabe Aí eu vou vir, tudo vai correr Certo do gato sem terminologia Estrutando a vida Tanto pequeno Na faca da linha Pelo ferir O dia a dia Correndo dos homens Sujaram meu nome Querem me pegar Já sabe quem é É o outro da caraca Você que chegou aí para me escutar Pra 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 somar Pra 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 somar Pra 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 somar A zona quebrada A sida é rajada A deda marcada A vacilação Pega o cruz em vão É a consciência também vazia Pega o chão Tá dispensado Pai, aguenta Só ficar calado Pega o… O que é que o penteu É a consciência Pega o que o penteu O que é que a gente Pega o que é que o gará Eu pra viria Não posso voltar Uma criança na frente Chamada de Brasil Até que falaram Desculpa que sope a cathavéina Vim Mas a magação Chearam a falha Perderam um fim Tomaram conta da funderação Eu estou nos dois aqui Deixando esse pau Novo para mim Novo para mim Não quero nem vir A quem é assim Aqui é assim Aqui é assim Que foi real, apresentou na África a revinha Que foi real, apresentou na África a revista 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 A África a revista Que foi real, apresentou na 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 África a revista A liberdade entregada ainda é permissão Com que lhe fome é Maria Se for menino é João Se for fazer diferente Diz que quer aparecer Por isso eu sempre espero Faz um dia amanhecer Pra renovar a energia Pra ganhar nossa alegria Nunca deixa morrer E nunca deixa morrer Se isso é fome ou fora Talvez uma prova de nada O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Se for que fale sua vida Sua vida é sua vida Se inscreva, se inscreva Se inscreva no céu E que é mais o que tem Fale sua vida Se for que fale sua vida Se for que fale seu E que é mais o que tem A luta se o cérebro 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 Eu vou só ver pra viver Futuro desse país A adolescência que mostra Que a gente me fica feliz Pego levando a vida Do jeito que eu não quis Do jeito que eu não quis Do jeito que eu não quis A luta não sou prostituta Sou mais um filho da luta Se é pra jogar, joga, pega Vamos entrar na disputa Prostituta, desfalo Não é ativo do corpo Mas o que tem que é alma Que tem um cara de morto Que já não pode estudar E não tem profilhão Parece mar e não é Ou é o que tem no sol Mas a cultura é pouco Para o tamanho do problema Tem muita coisa faltando Que vem de paz, é o lento Você que vale o que ovo O corpo era mais feliz Já que a amadureza Tirava tudo dali Um beijo e fardo do rumo E todos eles não viam Naquela terra Pra quando o povo estava via E a herança deixada Tanto da sateloria Quando chegou o dinheiro Chegou a paz e fada A herança que foi negada Mas foi em porta do povo Chegou de negro, safado Com o chicote e o bom Miserra pra mundo Riqueza pra todos Não se muda em bom Com esse ouro de cor Não se muda não Com esse ouro de cor Não se muda não Com esse ouro de cor Quanto vale sua vida Sua vida Sua estima Vem se dissipar do cérebro Esse é mais um critério Quanto vale sua vida Sua vida Sua estima Vem se dissipar do cérebro Esse é mais um critério A luta de um cérebro Pessoal Vamos fazer a saideira, beleza? Pra gente dar início ao festival Mas eu queria dizer pra vocês Que foi muito bom Estar aqui com vocês Esse é um momento de alegria Muito importante na nossa vida E eu tenho certeza Que a energia positiva Tá sendo transmitida Diretamente pra vocês Então eu não tenho mais nada a dizer A não ser Mas que beleza 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 Pra gente Que beleza Passou a depressa, confira pra ver, o que vai viver Um novo momento, viagem no tempo, parece talento, distante o refeio Até que chegou, cinco primor, lá na jurema, na força divina E a lei suprema que sigo com fé, trago com o amor A força do livro que era guerreiro, sabido, correndo e batia, tambor Se forro jogou, então demorou, fazemos o limito de um pulmão O vento no freio, que é no chão, grafite rolou A rima honrou, a família aumentou, a vida do mundo que considerou E ajudou, quando você segue, vai me levantar e o som acabou E nunca parou, o tema não falta, tá tudo na palma, o nosso cantor Mas que beleza, mas que beleza, mas que beleza, mas que beleza Mas que beleza, mas que beleza, mas que beleza Falou desde o lado de cá, corralho, quem me galando, não te entregou Eu tô acertando em mim o tempo, não meia limpa de sangue, nem colaborou Quem é o que merecia, isso tudo que veio do mundo, representou Exalta essa vela de peça, mas ela aí no lado, o bom ele aproveitou Criou consciência, também paciência, a gente tem que mudar Se não começou, fazer um ataque, um ataque, um ataque, um ataque com vida O louco, o boa é o mar, a revolução já começou E o valor de louco chega aqui do tom, com essa história que matou Chico é pior, quando todo mundo cantar, para o mundo que rula no pão já se exaltou Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, isso é muito bom pra mim Mach-qui-te-reça 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL